E nesta semana a gente foi realizada uma reunião entre o PROCON, a Sanessu e o prefeito Ângelo Guerreiro. Isso para discutir a situação da Sanessu, do atendimento, muitas reclamações com relação a Sanessu. A Daiane Oliveira, ela tem as informações pra gente sobre esta reunião. Entre as pautas, foram tratadas situações quanto ao aumento das denúncias e reclamações recorrentes no PROCON por parte da população, no objetivo de criar soluções para amenizar os problemas. Muitas das demandas pautadas nesta reunião são reclamações de consumidores feitas no ano de 2018. A empresa busca não ter que pagar nenhuma multa diante de tantas reclamações que são geradas. O PROCON busca agora uma ação conciliatória entre a empresa e a prefeitura para a proteção do consumidor. Eles têm observado que neste ano tem aumentado muito o número de processos contra a Sanessu, inclusive culminando, na maioria deles, com a penalidade de multas. E eu quero deixar bem claro, e eu até comentei, falei com o Bahia, que esses julgamentos que estão sendo feitos esse ano, são processos de 2018 pra cá. Porque nós tínhamos alguns processos parados, e sob o risco de prescrever esses processos. E quando eu assumi aqui o PROCON, eu pedi para que fizesse um levantamento e pegasse todos os processos de 2018 pra cá, e que fosse levado para a apreciação e julgamento do corpo jurídico aqui do PROCON. Isso é uma das situações que são apresentadas aqui pelo consumidor. Não é o PROCON, o órgão, que abre um processo. O processo só nasce quando vem a reclamação do consumidor. E na maioria das vezes, eu posso dizer que 99%, quando os consumidores vêm até aqui, a este órgão, buscar uma proteção, buscar um entendimento, buscar os seus direitos como consumidor, é porque já passou primeiro na Sanessu, registrou protocolo, e não foi atendido. As principais reclamações por parte dos consumidores são voltadas para a cobrança de valores acima da média mensal nas contas de água, e ainda parcelamento de faturas em aberto. O diretor do PROCON conta que o órgão tem contabilizado um número maior de reclamações e solicitou até mesmo um estudo jurídico interno para embasar as futuras ações. Hoje, já comecei a pegar todas as demandas da Sanessu, e eu estou analisando cada processo. E a Sanessu pediu que fosse marcado esta reunião, junto com o prefeito e o órgão do PROCON, para que o PROCON e a Sanessu possam resolver essa situação do aumento de demandas que está ocorrendo contra a Sanessu. Vamos fazer uma avaliação do que está acontecendo, vamos também conclamar aqui a segunda instância do órgão aqui que não fica no prédio, fica lá no prédio da prefeitura, para que juntos nós possamos direcionar, ver onde está falhando, é o PROCON que está falhando, é o PROCON que está exagerando, né, nas medidas que estão tomando contra a Sanessu, ou será que a própria Sanessu que muitas vezes tem alguns meios de que possa resolver, e muitas vezes, né, muitas situações, deixa o consumidor no prejuízo. Agora nós somos um órgão de proteção ao consumidor, nós vamos estar sempre com os olhos voltados para o consumidor, mas sem querer prejudicar, no caso em tela, a Sanessu. Foi sugerido até mesmo durante a reunião, a abertura da Carta de Informações Preliminares, que visa gerar providências com maior agilidade. E uma das questões que foi discutida aqui juntamente, né, com a nossa atendência, os nossos atendentes, conciliadores e também os nossos advogados, foi que a Sanessu, ela poderia aderir à CIP, né, que a CIP nada mais é que Carta de Informação Preliminar. Com a CIP não se abre o processo. A gente, né, quando o consumidor vem aqui, por meio da CIP, num prazo máximo de 10 dias, já é solucionado o problema. E a gente vai estar, assim, verificando, né, verificando com muito cuidado, com muita responsabilidade, e principalmente com transparência, né, para que a gente possa estar aí, é, podendo, estar nos aliando com a Sanessu, outros fornecedores, né, que a gente também se sentir no direito, quer dizer, ele tem todo o direito, mas que se sentir, né, que está sendo prejudicado pelo julgamento, nós estamos de portas abertas aqui. As tratativas continuam. Por questão de agenda, o gerente regional da Senessu, Adilson Bahia, não conseguiu conceder entrevista, mas se pronunciou, ao conversar com nossa equipe, ao dizer que a empresa se coloca à disposição para encontrar uma solução que seja boa para todos os envolvidos.